Make total nude, só com a abelha rainha, vamos aqui tudo nude, batom nude, sombra nude, uma pele mais nudezinha Então deixa o like, se inscreve no canal se você gosta da abelha rainha, se você tá conhecendo Se você ainda não conhece todos os produtos, tô aqui te seguindo, tô aqui te acompanhando Pra saber um pouquinho disso cada um, seja muito bem-vindo, tá bom minha vida? E bora começar essa make Bem senhoras, vou começar aplicando então a base, tá? A que eu vou usar hoje vai ser a ácido hialurônico, aquela base multi-benefícios que eu adoro Vou estar usando ela, esperando ela por todo o rosto E também tá acabando já Olha lá Vou passar, vou pegar um espelho, vou colocar um espelhinho aqui pra conseguir me ver Vou esperar ela por todo o rosto, tá amigas? Ela parece que ela é mais clara assim, mas depois ela vai adaptando, sabe? É meu tom de pé, vocês vão ver como ela vai ficar boa depois Ó, vou espelhar por tudo Tô colocando aqui agora o corretivo Tô usando esse quartetinho aqui, ó Da abelha rainha, que eu adoro Vou aplicar tudo aqui um pouquinho, uma quantidade boa Bem boa Ó, mistura aqui esses dois tomzinhos aqui, ó Vou colocando Esse corretivo eu preciso usar ele porque ele tá quase vencendo Faz tempo que eu tenho ele E eu tô, gente, faz tempo também pra gravar essa make Eu tava louca pra gravar essa maquiagem nude com a abelha rainha Porque eles têm uns produtos bonitos, né? No nude E aí, eu tava louca pra gravar pra vocês Vou aqui esfumar esse corretivo tudo Pronto, já espalhei o corretivo por toda a parte Aqui Pra dar uma iluminada Eu queria fazer um contorno, gente Mas eu não tenho uma sombra mais escura Não sei se esse corretivo aqui, ó Mais escuro ia dar alguma diferença Deixa eu ver aqui Vou colocar um pouquinho dele aqui Só pra aí, ó Não dá muita diferença, tá vendo? Não dá muita diferença, não Eu vou ter que pegar Vou pegar essa sombra aqui, ó Vou pegar essa sombrinha de olho, ó Tem esse tom marrom aqui mais escuro Eu acho que ele vai dar certo Eu acho, tá? Tô achando Não tenho certeza Então eu vou pegar dele assim, ó E vou colocar aqui Só pra ver se dá uma Uma diferença Não sei se vocês estão vendo aí alguma coisa Assim Aqui em cima Depois eu mostro pra vocês em outras luzes também Como é que ficou essa make, tá? Aqui A pele tá úmida Então, propositalmente Eu tô colocando Essa sombra na pele úmida Pra ela selar melhor, né? O que vocês acham? Acho que deu alguma diferença? Achei que ficou um pouco acinzentado Isso mesmo Mas tá bom Vamos ver o final Como é que vai ficar, né? Ó Mas dá pra ver, né? Tá com contorno Vou tá passando um pó banana Da Shine Colors Embaixo Aqui Todinho Ó Aqui Pra ver o patapos do nariz também Aqui Ó Aqui embaixo Também Aqui em cima E iluminar Vou pôr também aqui do lado Um pouquinho Eu não gosto de colocar muito aqui, não Mas eu vou pôr só pra dar diferença, sabe? Ó Embaixo Aqui em cima Com o contorno Assim Blush Vamos de blush Vou passar esse daqui Lindo Shine Colors também É o rosa delicado Vou passar ele Eu não tenho nenhum bronze É Nenhum blush bronzer Então tem que ser Nossa Então tem que ser esse Rosa delicado, gente Super pigmentado Meu Deus Acho que eu peguei muito Já foi, né? Tô bem patati Mas eu vou passar um pó por cima Gente, muito pigmentado esse blush Que isso? Um pouquinho aqui Vou fazer aqui com vocês Nessa mesma sombra que eu usei aqui, ó Aliás, deixa eu pegar aqui a sombra All Nude Da Beleirainha Pela, né? A distribuidora Eu vou pegar essa corzinha aqui, ó Esse marronzinho E Eu vou marcar esse comecinho aqui, ó Meu Quer ver, ó Aqui, ó Dá muita diferença Quando a gente faz isso daqui, ó E já traz pra cá Tá vendo? Ó Uma contornadinha no nariz Mas esse fundinho aqui, ó Dá muita diferença Fica muito bonito na maquiagem Ó Ó Coma um leve Trazendo pra cá Mais marronzinho Minha sobrancelha Eu preciso fazer Então vocês relevem Relevem Porque eu arrumo todo mundo Mas não consigo me arrumar É uma luta, né? A gente arruma todo mundo Mas a gente não consegue se arrumar, gente Que isso? Vou pegar um mais gordinho assim, ó Deixa eu limpar também Tirar o excesso que tem aqui De outras sombras E vou fazer o esfumadão Com a mesma sombra, tá? Vou colocar tudo opaco Porque eu quero tudo nude Então eu vou deixar o mais opaco possível Sem brilho, sem nada Pra parecer bem A nossa sombra nudezinha Ó Vou colocar aqui Tem aqui uma sombra mais escura Vou usar também ela Ó Assim Ó o Nudes Abelharainha Pra Néa distribuidora Que tem uma loja física Muito linda Lá em Guarulhos Tá aqui embaixo Todos os contatos da Néa, tá? Também tem a Cintia Multimarcas Que eu trabalho junto com ela A Cintia já atende Todas as linhas de treinos E metrôs de São Paulo Pode levar pra vocês O produto lá em mãos Pessoalmente Que coisa boa Ó Já fiz aqui um fundinho Bem lindo, por sinal Essa sombra Vou tentar dar uma arrumadinha Na minha sobrancelha também Que ela tá horrorosa, né? A gente tem que tentar Dar um jeitinho nela Ó Mas de sombra O fundo é esse Deixa eu pegar minha sombra De sobrancelha Eu tô sem pincel Pra arrumar sobrancelha Gente, eu achei um aqui Tomara que dê certo Ah, tá tudo lá no estúdio Os meus pincéis Preciso comprar e deixar aqui Sabe, outros E os meus Eu deixei tudo lá Pra maquiar Ó, tô pegando aqui Esse Duo Pra sobrancelha Cria mais escurinho E vou arrumar Tentar arrumar Essa sobrancelha Pra deixar ela mais arrumadinha Mais bonitinha Olha como dá a diferença, né? Vou fazer o outro lado Aí, gente, olha Não tem jeito Eu vou ter que fazer Essa sobrancelha mesmo Porque não consegui Nem dar jeitinho nela, ó Vou pegar esse Mais clarinho aqui Da paleta E vou iluminar Aqui embaixo Um pouquinho Ele também é opaco Vou dar uma iluminadinha Só pra esparçar Esse espelhinho Que tá nascendo Ó Aqui e aqui A pessoa quer fazer Maquiagem Que a sobrancelha Pra fazer Não tá, né? Tá bem grande Eu ia fazer A minha sobrancelha ontem Mas eu saí Tão cansada do estúdio Que eu preciso Eu queria ir E vir pra casa Vou voltar com a A sombrinha mais escura Ó Isso daqui E vou reforçar Aqui o côncavo Deixar mais marcado Vou colocar em tudo Porque eu acho que Vou ficar só com ele mesmo Esse aqui É bem marcadinho Tá vendo? Eu amo essa sombra Ela é muito linda Vai ficar mais um pouquinho Assim Assim Desse jeito Aqui na pálpebra Eu não ia passar nada Gente Mas não sei Tô querendo passar alguma coisa Só quero inventar, né? Não sei se eu passo Essa sombra aqui Ó Que eu tentei Deixa eu ver Porque ela é opaca também Eu quero deixar o olho Mais marcadinho Um dedo mesmo A sombra que eu tentei Fazer o contorno Assim Olha, é bem escura Mas ela é bonitona Ela tem um pouquinho De cintilância Assim, ó Não dá pra ver Mas ela tem Bem pouquinho De cintilância Ó Esse olhinho mais marcadinho Tá? A linha W Eu não vou passar nada Porque eu não tenho É... Lápis nude Eu gosto de lápis nude Vou pegar esse mesmo pincel Aqui que eu fiz A sobrancelha Deixa eu tirar esse pó Aqui embaixo E vou passar um pouquinho Rente a A linha d'água, sabe? Tirei o pó Vou pegar A sombrinha mais escurinha Essa daqui, ó De baixo Também na Também na mesma paleta Ó Essa aqui de baixo Vou pegar ela E vou colocar aqui embaixo Só o comecinho Aproveitar que o pincel Tá úmido Ó Assim Só uma marcadinha Tirar esse pó Daqui Agora, velhas Eu vou passar a máscara De cílios Power Da abelha também E já volto, tá? Porque a máscara demora Um pouquinho Ó, ela é grandona Assim, ó Eu não gosto tanto Dela Mas eu vou usar ela Porque A minha outra acabou Então, vou tirar aqui Um excesso Vou passar ela E já volto Tá bom, minha amiga Pronto, amigas Olha, ficou assim Eu gosto dela Mas eu acho ela muito grande Ela pega muitos produtos Sabe? Mas depois no olho Ela fica bem bonita E, gente De batom Eu escolhi esse daqui Que por sinal Ele derreteu Mas ele é lindo Olha Mas ele não é tão nude Eu tenho esse E também tenho esse Ó, cadê? Que eu peguei agora esse Esse daqui Eu acho que esse daqui É mais nude, né? Do que esse É os dois batons Que eu tenho Da abelha, assim Indo pro nude Sabe? Acho que eu vou ler Esse daqui mesmo Deixa eu passar ele Esse acho que é o Diva Chique Deixa eu ver Boca Chique Esse Hum Pra não dizer Ai, gente Que maquiagem bonita, né? Nossa Boca Chique Muito lindo esse batom Eu adoro ele Gosto de ir Com ele pra igreja E ficou assim Deu umas borradinhas Aqui na máscara de cílios Ó Esperando ela secar Pra eu poder Passar cotonete Deixa eu pegar um borrifador Aqui Vou passar a bruma facial Todo o rosto Esse daqui também foi a Ney Que me enviou Deixa eu colocar o cabelo Pra trás Coloquei um tanto bom Vou aqui abanar Com meu super abanador Nossa, eu tô vendo aí, né? Vou abanar aqui Pra ele secar Passar bastante bruma Essa bruma Ela é Auxilia na formação do colágeno Pele radiante e luminosa Ácido hialurônico Até ácido hialurônico A gente tem passado um pouquinho Antes também, né? Eu amei essa make, gente Ela ficou muito bonita Tá Tem que esperar secar Agora isso daqui, né? Ó Só não gostei Que aconteceu isso, ó Depois eu coloquei a bruma Tá vendo? Então eu não gostei Dessa parte não, gente Só esperar secar Ela vai poder passar o cotonete Mas não pode acontecer isso Já secou a bruma Agora eu tô aqui Tentando tirar esse negócio aqui, ó Bom que ele tá grossinho Ele tá saindo inteiro, ó Tá vendo, ó? É importante esperar secar Porque se você vier com o cotonete Com ele úmido Vai borrar tudo, ó Ele seco Ele sai inteiro, ó Tá vendo? Em cima também Ó Do lado Muita amiga Essa assim ficou a maquiagem Eu amei Achei que ficou muito bonitinha Muito fofa Só queria um blush mais bronze Assim, só que eu não tenho Então, né? Não teve jeito Acabou que ele combinou com um batonzinho, né? E batom também de nude Eu só tenho esse e aquele Que eu mostrei pra vocês Mas eu gostei Achei que ficou lindo esse make Vocês gostarão? Comenta bastante E esse foi o vídeo, minha amiga Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa um like Inscreve no meu canal Vai no Instagram também No Instagram tem bastante Dicas da abelha rainha Bastante fotinhos de produtos Tem uma pastinha lá Um destaque só da abelha rainha Então compensa vocês irem por lá Tá bom? Comenta aqui qual foi o produto Que vocês mais gostaram E a gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, tá bom? Lindeza Beijão E até lá